Vamos! Isso é Grupo Fax! Agora bate palma bem forte que eu quero ver Oh lelê! Oh lalá! Para cima e para baixo vamos lá todos mexer Oh lelê! Oh lalá! Ai que saudade meu Deus que eu tenho de festa Ai que vontade que eu tenho de abraçar O bailarico na aldeia é divertido Mulher troca de marido mas só para dançar Oh lelê! Oh lelê! Oh lalá! Eu quero festa e eu só quero é dançar Oh lelê! Oh lelê! Oh lalá! O Grupo Fax está aqui para animar É concertina, é quem comando o som No escurinho vou tirar o teu batom É beija, beija, aperta, aperta, é nossa roça Ai, 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 acelerou meu coração Olê, olê! Oh lê! Oh lê! Oh lê! Oh lá! Eu quero festa e eu só quero é dançar Olê, olê! Oh lê! Oh lê! Oh lê! Oh lá! O Grupo Fax está aqui para animar Ai, que saudade, meu Deus, que eu tenho de festa Ai, que vontade que eu tenho de abraçar O bailarico na aldeia é divertido Mulher troca de marido, mas só para dançar Olê, olê! Oh lê! Oh lê! Oh lê! Oh lá! Eu quero festa e eu só quero é dançar Olê, olê! Oh lê! Oh lê! Oh lê! Oh lê! O Grupo Fax está aqui para animar Olê, olê! Oh lê! 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 O Grupo Fax está aqui para animar A CIDADE NO BRASIL Mexe com os meus sentimentos Nada, nada é proibido Quando a gente faz amor Tanto prazer Embaixo do cobertor Faz um mês sem sentir dor E me leva ao paraíso E quando ela faz, faz, faz comigo Perco logo o juízo Sinto um fogo me queimar E quando ela faz, faz, faz comigo Com seu jeito atrevido Eu não quero mais parar Essa mulher é uma loucura Sobe logo a temperatura Meu coração faz Tum, tô louco pra te amar O tempo passa, o tempo voa Eu quero curtir uma boa Vamos fazer Tum, tum, tum Quero te beijar Essa mulher é uma loucura Sobe logo a temperatura Meu coração faz Tum, tô louco pra te amar O tempo passa, o tempo voa Eu quero curtir uma boa Vamos fazer Tum, tum, tum Quero te beijar E esse o mais cimento Venda com o noite especial Esse movimento Que ele é que te aburra E esse o que tem tido Que te aburra Que te aburra Vai se sendo Mantém na paleta O pera Porta tiro Que eu não te quero Que a temporada Vai te entendo Isso eu não quero Por você não vai te quero Mira mulher Eu te quero muito Porque te quero Essa mulher Essa mulher Mexe com os meus sentimentos Nada, nada é proibido Quando a gente faz amor Tanto prazer Embaixo do cobertor Faz-me sem sentir dor E me leva ao paraíso E quando ela faz Faz, faz Comigo Perco logo o juízo Sinto o fogo me queimar E quando ela faz Faz, faz, faz Comigo Com o seu jeito atrevido Eu não quero mais parar Essa mulher é uma loucura Sobe logo a temperatura Meu coração faz Tum, tum Tum louco Para te amar O tempo passa O tempo voa Eu quero curtir uma boa Vamos fazer tum, tum, tum Quero te beijar Essa mulher é uma loucura Sobe logo a temperatura Meu coração faz Tum Tum louco Para te amar O tempo passa O tempo voa Eu quero curtir uma boa Vamos fazer tum, tum Tum Quero te beijar Essa mulher é uma loucura Essa mulher é uma loucura Sobe logo a temperatura Meu coração faz Tum Tum louco Para te amar O tempo passa O tempo voa Eu quero curtir uma boa Vamos fazer tum, tum, tum Quero te beijar Essa mulher é uma loucura Tum louco Tum louco Tum louco